Não me chama pra nada Eu perco toda madrugada Espero uma chamada Sem consolo nem gelado E larga só na estrada Me deixa fora da parada Cansei de me arrastar Na sarjeta em sua calçada Sou uma figura triste Alma amaldiçoada Sem graça, sem humor Palhaço, sem risada Não me chama pra nada Esse namoro é uma furada É festa badalada Sem meu nome na entrada Flerta com a moçada Sábado na feijoada Domingo envergonhada Passeando no meu lado Sou uma figura triste Alma amaldiçoada Alma amaldiçoada Não vai fazer falta não Não vai valer mais nada Ao meu lado no colchão Vou preferir a almofada Não vou te esperar mais não Vou fazer minha noitada Vou estar com o laço em mão E a vista aguçada Pra encontrar a paixão Uma nova namorada Ocupando seu lugar No topo da minha escada E terá o mesmo de sentir Se não me chamar pra nada Não me chama pra nada Eu perco toda madrugada Espero uma chamada Sem consolo nem gelada Me larga só na estrada Me deixa fora da parada Cansei de me arrastar Na sarjeta em sua calçada Não me chama pra nada Esse namoro é uma furada Festa badalada Sem meu nome na entrada Fleta com a moçada Sábado na feijoada Lindo envergonhada Passeando no meu lado Fleta com a moçada Fleta com a moçada